Está no ar, canal TV NET. Nós fizemos a licitação e agora poderemos dar a ordem de serviço a partir de hoje. É o recapeamento de diversas ruas no centro da cidade. É a avenida contemplada como Equaporé. Até porque as demais avenidas já estão recopiadas ao longo dos anos. São Boas, São Paulo, Porto Velho. Então nós vamos recapear a Equaporé e várias ruas, várias travessas do centro da cidade. Esses recursos são da Caixa Econômica, faz parte de um pacote grande, onde nós temos as calçadas, as drenagens e também temos uma parte que é para recadulamento. Só que diz também que os órgãos estão por vir, tem que falar sobre isso. Isso, nós solicitamos da Teatro do Ministério, dos ministérios, dos parlamentares federais e estaduais e as emendas elas demoram para tramitar. E hoje é uma realidade, depois de muita batalha, de muita insistência, com muita alegria nós vamos dar ordem de serviço no asfalto e esgoto do bairro São Marcos, as bloquetes e esgoto do bairro São Antônio, a rua Vão Guardeiros, no bairro Jardim Bandeirantes, e mais umas duas ruas contempladas dentro do bairro Jardim Bandeirantes, não só de drenagem, mas também de asfalto. Então, é com muita alegria que a gente anuncie a população de Capual, com mais obras de infraestrutura, atendendo o nosso município de Capual. da Péria que pede o candidato central para melhorar a nossa cidade, a urbanização. Nós já estamos com o centro todo em manta de LED, cuidando da limpeza, cuidando das podas de árvores, do paisagismo em forma geral. E agora, mais 5 milhões para investimento e embelezamento. Além da funcionabilidade, também o embelezamento da cidade. Com certeza, nós estamos lutando há algum tempo, a população espera Capual na cidade bonita e que realmente merece esse tipo de investimento. Nós estamos aqui com a prefeita municipal, nós já mostramos algum depoimento dela e ela agora vai falar mais uma parte do que irá acontecer, recateamento de asfalto com a senhora prefeita municipal. É, nós com muita alegria comunicamos a população de Capual e nós já estamos em execução das calçadas, que é uma padronização, acessibilidade, principalmente para os cadeirantes, uma mãe com o carrinho de bebê, enfim, é muito importante essa padronização das calçadas. Nós estamos com 2 milhões e meio em execução de calçadas no centro da cidade. Também mais 2 milhões e meio, que é uma obra de recapiamento para o centro da cidade. Já as ruas serão contempladas e a avenida é coaporé. Nós anunciamos a população, é um investimento de 5 milhões no centro da cidade, para que a gente possa melhorar o embelezamento da cidade. E além de tudo isso, nós estamos numa geração de emprego. Onde nós estamos em plena pandemia, nós estamos gerando emprego aqui no município de Capual, através das obras de infraestrutura que são muitas. Então, com muita alegria, nós estamos orientando a nossa população. Prefeito Graciano, a iluminação de LED em Capual, o que já foi feito? Quais foram os setores, avenidas e ruas que cobriram? Nós pegamos primeiro a fase, nós temos 13 mil pontos em Capual. Quando nós assumimos, tinha 3 mil funcionando e 10 mil apagadas. Nós fizemos o primeiro passo, que foi a troca de lâmpada, a própria vapor de sódio. Hoje nós estamos num outro passo, que é a troca de vapor de sódio e lâmpada de LED. Então, o centro da cidade toda nós já conseguimos trocar, nós já conseguimos substituir também da Vida Paraná, o saldo da Vida das Mangueiras, das comunicações, intervalos da Brasil, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, para que a gente possa ter uma qualidade melhor de iluminação. Além da economia, também dá uma qualidade melhor. A senhora e a sua equipe, qual é a previsão do término dessa iluminação? Olha, isso aí vai durar um tempo, até porque a gente vai trocando com a disponibilidade financeira. Agora eu vou fazer mais uma etapa e, conforme a disponibilidade, a gente vai avançando. Nós queremos agradecer a prefeitura municipal da senhora e mostraremos para vocês outras obras, outros acontecimentos em outras etapas. A qualidade na gestão dos serviços e obras públicas da prefeitura de Cacual, cada vez mais, faz o município um lugar melhor para se viver. Confira no resumo da semana. Serviços e instalação da rede de esgoto seguem na avenida Getúlio Vargas, rua Niterói e rua Almirante Barroso, no bairro Novo Cacual. Obras de drenagem e macrodrenagem estão sendo realizadas nas avenidas Jusimeira, no bairro Novo Horizonte e rua Professora Ana Maria Lúcia Miller, no bairro Brizon. Implantação de calçadas com acessibilidade na rua Rio Branco, no centro da cidade. E ainda a construção e restauração de calçadas e meio fio na avenida Porto Alegre, com a Belo Horizonte. Na avenida Recife e rua Niterói, também no bairro Novo Cacual, estão sendo feitos os serviços prévios para que seja iniciada a pavimentação asfáltica. Na avenida 7 de setembro, foi realizado a compactação e imprimação para a pavimentação asfáltica da via, iniciada a implantação da rede de esgoto no bairro Conjunto Halley. Na área rural, a prefeitura prossegue com os trabalhos de patrulhamento e encascalhamento das vias, além da abertura de carreadores e mecanização do solo para plantio. Prefeitura de Cacual, o trabalho é diário. Você assistiu o canal TV NET. Você assistiu o canal TV NET. E aí E aí E aí